É gente, o maior fã meu sou eu mesmo, eu curto demais meus vídeos, sabe? Eu tava vendo agora um vídeo que eu fiz apenas traduzindo, né? Eu dublando, aonde um casal tá se separando e aí eu tô traduzindo o cara e aonde eu chego, vou pegar meu travesseiro, vou pegar pelo meu travesseiro, eu tô indo embora. E a mulher diz, não, não, eu vou pegar meu travesseiro e pronto, todo esse... E ela diz, é, mas eu fiz um bolo de leite, aí eu digo, grandão, grandão, de forma grande, eu digo, não, mas eu vou apenas pegar meu travesseiro, eu tô indo embora, tô cascando fora. Aí diz, é, mas é um bolo de leite, assim, com coco, aí eu digo, com coco ralado, né? É, coco ralado, assim, em cima, fiz café com leite. Aí eu digo, é, eu acho que eu tô de cabeça quente, né? Ela é, você tá de cabeça quente mesmo, né? Aí termina que a gente se agiu, eu não me separo no vídeo. Porém, eu tava aqui imaginando, dando risada sozinho, um fato que me aconteceu, realmente me aconteceu. Isso é fato verídico, tá? Tá aí a minha esposa que pode concordar com vocês. E aí, a gente, lá no início, hoje a gente já tá com 20 anos junto, né? E o princípio é mais difícil. Lá nos inícios, há quase 20 anos atrás, aonde a gente tinha brigado, tinha discutido sério, e eu, de manhã cedo, eu tava arrumando as coisas e eu tinha decidido que eu ia embora. Porém, a gente tínhamos um papel de energia muito caro que havia chegado, não sei porquê, mas um papel muito caro que eu ia ver como é que ia fazer pra parcelar e pagar, porque era realmente caro esse papel de energia. E na hora que eu tô arrumando minhas coisas e tudo, e botando tudo na bolsa, aí minha esposa olha pra mim assim, quase chorando, e diz, é, belo momento, você escolheu pra sair de casa. E eu, com raio, digo, mas por quê? Por quê? Quer dizer, é, um papel de energia caro desse daí, eu quero saber como é que eu vou me virar, como é que eu vou poder fazer pra pagar esse papel de energia aí. Aí eu, botando as coisas na mala pra sair, eu vou e digo, é, realmente, é covardia minha mesmo, porque esse papel é difícil da gente pagar. É, pois tá bom, eu não vou embora não, mas vê se não acontece mais isso daí, viu? E vamos trabalhar juntos e vamos pagar o papel de energia. Quer dizer, ainda hoje a gente fala disso, eu e ela. A gente não se separou por conta daquele papel de energia, e ia ser a única vez que a gente ia se separar, a gente nunca se separou. Mas fomos salvos pelo papel da Enel, pelo papel de energia. Coisas de casal, tamo junto?